E aí galera, venho trazer para vocês aqui novas informações, atualizações e correções Sobre o vídeo que eu postei aí recentemente, o primeiro vídeo da TCGTA Brasil Para começar no vídeo anterior, teve uma demonstração do progresso do mapa, que é o mais importante, demonstrar o mapa E o vídeo teve uma hora e 38 minutos de demonstração Mas o que eu demonstrei no vídeo, não chega nem eu acho que 10% do real tamanho da modificação do mapa Agora eu estou com ele atualizado e tudo, sempre estou recebendo atualização Para poder estar demonstrando aí, compartilhando para vocês o progresso, eu posso estar demonstrando nos vídeos futuros Pois contém muitas áreas que foram editadas e eu acabei não mostrando aí no vídeo, pequenas regiões, tudo E uma coisa que eu errei em falar no vídeo anterior, é que os 3 mapas já estão sendo alterados Quando eu recebi, eu havia falado lá no vídeo anterior, quando eu recebi o ATC para demonstração Eu havia recebido ele 2 horas da manhã e só consegui gravar depois, no outro dia seguinte Na hora da empolgação, eu acabei fazendo um voo panorâmico e olhando por cima Eu não andei nos mapas, mas agora eu andei pelos mapas Como você vai poder ver aí nos vídeos, algumas regiões aí E os 3 mapas estarão editados, tá? Las Venturas, San Fierro e Los Santos Que já foi demonstrado aqui, alguns lugares de Los Santos Existem mais lugares aí, como eu havia dito no começo, que estão sendo editados Em lugares aí, algumas casas ficam até escondidas, por isso que eu acabei não vendo aí Há alguns lugares que estão sendo traduzidos Nas 3 cidades, né? Traduzidos, que eu falo, é sendo adicionado novos bans, texturas de São Paulo Deixando as placas com novas propagandas de lojas em português Tudo nas 3 cidades, tá? Vai estar aí, eu vou estar demonstrando aí, passando no vídeo aí Há também a intenção de ser adicionado pequenas favelas No mapa de San Fierro, a região, também para ficar bem puxado para o Brasil também E talvez, quem sabe, em Las Venturas Eu ainda não confirmei em Las Venturas, tá? Mas, conforme eu for recebendo atualizações, eu vou passando para vocês nos próximos vídeos Mas, conforme eu for recebendo atualizações, eu vou passar para vocês Mas, conforme eu for recebendo atualizações, eu vou passar para vocês E aí 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 Como eu disse, além da Sanferro e Las Venturas, o deserto também será novo, né? As ruas serão novas, texturizadas, né? As cidades também aqui na região rural, será também traduzida aqui os banners para o modo brasileiro, né? Vai ter novas lojas e tudo mais. A área 69, que seria a área 51, não vai mais existir. Nós não temos a área 51 no Brasil, né? O que nós temos aqui são presídios. Então, temos a ideia de que haverá um presídio, que ainda está sendo aí desenvolvido. E além dos presídios, é claro, vai ter novas delegacias. Que eu havia até esquecido de mostrar no vídeo anterior. Também haverá os bancos, Itaú novo, prédios e casas também, como já está sendo feito aí naturalmente. Uma outra informação que foi me passada, é que haverá, né? Terá easter eggs. Bem ao estilo de sandras, né? Como em todos os GTAs da franquia, que contém easter eggs. É óbvio que no GTA Brasil também haverá easter eggs aqui, espalhadas aí pelo cenário aí, nos estabelecimentos, nas texturas. Aí é algo que vocês vão procurar, tá? Isso já vai dar um motivo a mais pra vocês explorarem bem. E está sendo cogitado também aí, talvez aí, que haja aquelas lendas. Lembra? Sabe aquelas lendas originais de sandras, tipo o pé grande, Bigfoot? Talvez haja para o GTA Brasil, as lendas brasileiras, quem sabe? Vai lá saber o que será, né? Eu não sei também. Então a gente vai ter que procurar, quem sabe aí eles colocam aí um E.T. Ou um chupacabra, ou o curupiro, ou o saci-pererê aí no meio das matas. Vai lá saber o que eles vão ter. Mas, olha só, vai ter muita coisa bem legal aí. Quem sabe, né? Uma outra coisa muito legal, é que talvez eles adicionarão objetos funcionais aí, como radares funcionais. Onde será marcada a velocidade, e você terá uma penalidade, alguma coisa assim. Vamos ver ainda, estão vendo aí um meio de criar um script aí. Por isso que eu acabei falando aí, se você manjar de fazer scripts, Cleo, qualquer coisa que possa ajudar eles lá, entre em contato com eles, tá? Então quem sabe aí, vai ter muitas coisas aí. Já tem até uns Cleo Mods de ônibus, né? Como vocês viram lá, tem uns pontos de ônibus cheios de gente. Então vai ter ônibus aí. O intuito é colocar ônibus funcionais aí, pegando passageiros de tudo, fazendo um caminho da linha pelas ruas certinho. Se você já estiver fazendo algum Cleo Mods relacionado a isso também, ou conhecer, ou manjar, ou qualquer coisa que possa ajudar, eles entram em contato com eles aí também, tá? E finalizando, né? Eles estão se concentrando aqui em fazer aqui no mapa aqui. Eu vou procurar pegar mais informações bem detalhadas em relação ao mapa, só pra falar sobre isso aqui, fazer um vídeo só sobre isso. Mas por alto aqui vai ter a cidade de Belo Horizonte, onde eles vão fazer a junção com a cidade de São Paulo e também a cidade de Santos, tá? Vão dar um jeito de encaixar isso tudo no mapa aqui. Eu vou pegar mais informações pra fazer um vídeo só falando aqui sobre as cidades que vai ser nesse mapa. É claro que conforme vai tendo atualizações e tudo mais, né? E eu vou passando mais informações no passado tempo. Qualquer coisa, eles vão deixar aí na descrição aí, qualquer coisa que esteja faltando, novas informações. E eu deixo aí pra vocês com o coraçãozinho, pra vocês poderem ver aí, beleza? Então, fui! Tchau, 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 tchau!